Olá, no programa Justiça do Trabalho de hoje nós vamos falar sobre prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que 2 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano por doenças resultantes das atividades desempenhadas no trabalho. As chamadas doenças ocupacionais e mais de 320 mil sofrem acidentes de trabalho fatais. O Brasil é o quarto país do ranking mundial de acidentes de trabalho com morte. Estão aqui com a gente para falar sobre esse assunto o juiz do trabalho Carlos Rebonato e o professor e conselheiro estadual de saúde José Teles dos Santos. Sejam bem-vindos. Bom, agora a gente vai acompanhar uma reportagem sobre o tema. No início do ano, Dona Maria de Jesus sofreu um acidente enquanto trabalhava. O escorregão fez com que ela fraturasse o braço, tendo que se afastar do emprego. Estava trabalhando quando tive um acidente de trabalho. Aí caí na hora, aí fiquei trabalhando um pouco, né? Quando foi à tarde, fui embora, minha filha me levou para o frotão, não fui atendida lá e fui para o frotinho de Adão e Bezerra. Ainda com dores, ela buscou a agência do INSS para realizar a perícia médica. 15 dias de trabalho que eles não dão, né? Não pagam. Eles me pagaram, aí depois eu dei entrada aqui, aí eu estou aqui agora no INSS. Segundo o anuário estatístico mais recente da Previdência Social, em 2017 foram mais de 500 mil acidentes de trabalho no Brasil. Somente no Ceará, 11 mil casos foram registrados e metade deles semelhantes ao caso da Dona Maria. Aconteceram no próprio ambiente laboral. Mas os acidentes ocorridos no trajeto até a empresa e doenças desenvolvidas devido à rotina do trabalhador também são enquadradas nessa categoria. A cada 48 segundos nós temos um acidente de trabalho. E a cada 3 horas nós temos uma morte por acidente de trabalho. Então, está se vendo que realmente há uma necessidade de uma maior fiscalização, de uma maior observação, tanto da população quanto das instituições, nessa questão de acidente de trabalho. E aqui hoje nós estamos aqui na praça justamente também para isso, para a gente conscientizar as pessoas da importância de se cumprir as normas de segurança e saúde do trabalho. As mudanças nas relações de trabalho também têm influenciado para que o número de acidentados não mostre uma diminuição real. As longas jornadas têm um papel fundamental nessa estatística. Um trabalhador urbano, ele tem que ter no máximo 8 horas diárias e 44 horas semanais. Então, está justificado que realmente a nona hora, por questões biológicas mesmo do ser humano, os reflexos já não são os mesmos. Então, você consegue ver que com essa jornada exaustiva, o corpo realmente já não tem os mesmos reflexos, já não tem o mesmo sistema ativo e acaba ocorrendo esses acidentes. A precarização das relações de trabalho, essa informalidade, essa falta de registro dos empregados e da observância das normas, com certeza acarreta um número maior de acidentes de trabalho. Para buscar minimizar os riscos, foi instituído o Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças do Trabalho. Celebrado oficialmente no dia 28 de abril, a Praça do Ferreira, no centro de Fortaleza, recebeu um ato público do chamado Abril Verde, promovido pelo TRT da Sétima Região, Ministério Público do Trabalho do Ceará, OAB, entre outras entidades. Em foco, a importância dos trabalhadores e dos empregadores cuidarem da prevenção de acidentes. Nós precisamos, para melhorar esses números, promover cada vez mais campanhas e que os empresários, os empregadores e os trabalhadores tenham conscientização da necessidade de cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho. O foco, para diminuir esses números, a principal, o que podemos obter para conseguir esse número é a prevenção. É prevenir, gerir os riscos, prevenir acidentes e promover a saúde no trabalho, através do cumprimento das normas de saúde e segurança no trabalho. Conscientizando toda a sociedade, principalmente os trabalhadores e os empregadores, quanto à necessidade de observância dessas normas. Doutor Rebonato, a gente iniciou aí o programa falando alguns números a nível Brasil. Aqui no Ceará, a realidade é semelhante a essa questão dos acidentes e doenças do trabalho? Camila, antes de falar sobre números e realidades, um pequeno esclarecimento. Quando se fala de acidente de trabalho, antes do acidente acontecer no trabalho, ele acontece com o ser humano. Ele acontece comigo, acontece com você, acontece com o seu filho, acontece com o seu pai, com a sua mãe, com o seu irmão, com o seu amigo. E esse acidente não é de trabalho, ele não está numa esfera além da gente. Ele está dentro da gente, ele está dentro do ser humano. E ele deve ser entendido, para ser combatido, para ser precavido, como um acidente contra a vida humana. Porque a vida é nossa. O fato de a gente estar trabalhando, porque a gente mais trabalha do que tem lazer no mundo. E por isso que a maioria dos acidentes acontecem no trabalho, o que não deveria ocorrer. Porque as pessoas deveriam trabalhar em ambientes saudáveis e seguros. Certo? Então, primeiro, desculpa esse esclarecimento, sobre a questão do acidente de trabalho. Em primeiro lugar, são acidentes contra a vida humana. Do trabalhador, que posso ser eu, você ou qualquer pessoa. Isso aí é muito importante para desmistificar uma coisa que acontece lá com o trabalhador. Lá com o peão da fábrica. Lá com o peão da construção civil. Certo? É um acidente que acontece com o ser humano qualquer, inclusive comigo e com você. Então, essa é a primeira visão que nós temos que ter do acidente de trabalho. E se ele acontece no trabalho, é porque a maioria, a maior parte do tempo do ser humano, um ser humano normal, um ser humano que não vive à margem da lei, essa maior parte do tempo é trabalhando. Seja no transporte, seja na construção civil, seja na indústria, seja nos serviços. Ele sempre trabalha para exercer a sua atividade e ganhar a sua vida. O que não pode ser compatível com a vida é trabalhar para perder ou a sua vida ou a sua saúde, que é o caso das doenças ocupacionais típicas do trabalho. No Ceará, a maioria dos acidentes ocorrem principalmente no transporte, na construção civil e na indústria de transformação. Onde se vê isso. Os que mais chamam a atenção são os acidentes na construção civil. Porque quando um empregado despenca do 15º andar, sem faixa de segurança, sem cinta de segurança, com um elevador quebrado, ou não atualizado, ou não razoável para ele trabalhar, aquele corpo fica lá estendido no chão para a sociedade ver. E todos, chega o fotógrafo, chega a imprensa, chegam os curiosos, entra a ambulância, tem uma investigação. Mas a maioria dos acidentes, por incrível que pareça, ocorrem dentro das indústrias, com máquinas de transformações, com máquinas que mutilam mãos, pés, cabeças, pulmões, visão do trabalhador. E esses são os acidentes não tão chamativos, porque o trabalhador sai da empresa, numa ambulância, vai para o hospital, não se sabe se ele passou mal, se foi um acidente, não chama a atenção das pessoas. Esse é um acidente lamentável que muito acontece no Ceará. E certamente, o maior, o mais numeroso de todos, ocorre no transporte. Porque todo acidente de trânsito é um acidente de trabalho. A não ser que o cidadão saia da sua casa, domingo de manhã, para ir para a praia e se acidente nesse trajeto, que é uma raridade, ou que é um fator muito pequeno da vida dele, mas normalmente quem se acidenta é o moto-taxista, é o moto-do-boy, é o motorista de ônibus, é o motorista de ônibus que se acidenta e passa por cima de uma família, mata cinco pessoas. Essas cinco pessoas que poderiam estar no lazer morreram por conta de um acidente de trabalho não previsto, não calculado, não prevenido na indústria do transporte. Esse é o principal acidente e, infelizmente, as nossas estatísticas são paupérrimas para colocar o acidente de trânsito como acidente de trabalho. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos em instantes com o programa Justiça do Trabalho. Voltamos com o programa Justiça do Trabalho, hoje falando sobre acidente de trabalho. Professor Teles, então como é que funciona o trabalho dos engenheiros, dessa parte de prevenção dessas doenças e acidentes de trabalho? Bom, para você prevenir acidente, você tem que começar a prevenir, a ver as condições do seu ambiente de trabalho. Esse ambiente de trabalho que, muitas vezes, ele é sofrido. Sofrido por conta de quê? Por quê? Empresa, olho, lucro. Trabalhadores, trabalhar mais, correr mais para poder ganhar mais por conta do nosso salário mínimo, que é muito pouco. E os próprios sindicatos, eles, na hora em que criam, dentro dos seus sindicatos, as suas comissões de saúde do trabalhador, eles não têm conhecimento adequado para fazer essa prevenção. Quer dizer, na hora da negociação, ele quer mais ver um tostão a mais do que um local de ambiente do trabalho. Por conta de quê? No seu ambiente de trabalho, nós sabemos que nós temos cinco tipos de riscos. Quais são esses riscos? Primeiro, o risco físico, que seria exatamente aquele barulho que estava fazendo aquele ar-condicionado ali, e que ele pode, inclusive, te prejudicar. Temos o risco químico, que é onde trabalham as substâncias químicas. Os riscos biológicos, que são onde você trabalha com bactéria, fungos, vários tipos de produtos de riscos que estão junto com você. Temos a ergonomia, que aí vai para onde? Vai a história exatamente das metas, que são perversas. Você sabe que hoje a história do percentual de pessoas com transtornos mentais, eles crescem muito. Por conta de quê? Por conta das metas. Você tem que fazer essa meta. Se você não fizer, você é demitido. E esse tipo de doença, ele muitas vezes não são considerado principalmente pela Previdência Social e as empresas também não fazem a CATE, que essas CATE deveriam ser feitas. E temos o dos acidentes, que são os cinco tipos de risco que nós temos para cuidar do ambiente de trabalho. E cuidar do ambiente de trabalho é cuidar dos trabalhadores, é cuidar, treinar. Por quê? Se esse trabalhador está precisando de um equipamento de proteção individual, eu não vou só entregar. Eu tenho que fazer um treinamento com ele. Eu trabalhei na maternidade escola, assisto a Tobriã, há 35 anos, como técnico em segurança do trabalho, e muitas vezes os próprios médicos, o próprio empresário, o diretor diz, esse cara é chato, esse técnico em segurança é chato, a gente não quer. Porque o engenheiro, o técnico em segurança, o enfermeiro do trabalho, e o técnico em enfermeiro do trabalho, nós chamamos, nós dizemos que nós somos como um sanduíche. Nós somos a carne, nós somos do meio. O trabalhador diz que nós não fazemos nada, o empresário não deixa a gente trabalhar, e aí nós ficamos no meio. Quer dizer, é preciso ter muito cuidado e cuidar realmente da prevenção. Professor Telles, o senhor falou um pouquinho aí do trabalho, né, e dos pontos de identificação para prevenir essas doenças, né? Como é que funciona para prevenir o acidente? Os técnicos, os engenheiros e o SESMIT, que é o Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho, dentro das empresas, que tem o médico também, que cuidam, a gente faz essa prevenção em cima de documentos, que são os PPRAs, que são os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais, ou o PCSMO, que é o Programa de Controle Médico, do Serviço, Programa do Serviço Médico do Trabalho, e, por isso, temos a ACIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e fazemos esse treinamento com os trabalhadores também, e, inclusive, até com o chefe, os donos da empresa, a gente solicita também. Porque, dentro dessa prevenção, você ensina como, diz como, passa para eles como deve-se fazer uma prevenção dentro do ambiente de trabalho. Ali tem uma tomada que está com dois fios colocados no local. Ali é um risco que, a qualquer momento, aquilo pode provocar um incêndio por conta do curto-circuito, ou pode matar alguém por conta do choque. Doutor Rebonato, e diante dessas situações de prevenção, o patrão pode ser responsabilizado, sim, se acontece um acidente como esse, e, se não foi feita a prevenção, existe como constatar isso? A gente tem como comprovar que não houve essa prevenção? O fato do acidente ter ocorrido já é a constatação de que não existia prevenção, ou a prevenção que existia falhou. Em ambas as circunstâncias, o patrão, a pessoa que é o tomador do serviço, é o responsabilizado, é responsabilizado por isso, por esse acidente, por essa lesão, por essa vítima. Bom, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa Justiça do Trabalho. Estamos de volta com o programa Justiça do Trabalho. Hoje falando sobre prevenção de doenças e acidentes de trabalho. Doutor Rebonato, a gente terminou o bloco anterior falando de responsabilização. Então, de fato, quais são as consequências para aqueles empregadores que não tomam as devidas medidas com relação à prevenção? A consequência, infelizmente, é apenas a indenização pelo mal que causou ao trabalhador. Infelizmente, o nosso sistema estatal não está mais dando condição de responsabilizações preventivas. Apenas hoje os acidentes ocorrem e quando chegam à justiça, e quando processados, e quando formalizado o nexo de causalidade entre o trabalho exercido e o acidente, o empregador tem o dever de indenizar materialmente o que o trabalhador perdeu, moralmente, a sua dor, o ador da sua família e os danos estéticos. Infelizmente, hoje nós estamos apenas correndo atrás desse tipo de indenização. Depois que a causa foi arrombada, depois que o ladrão entrou, depois que a porta estava estraçalhada, daí a justiça vem e tenta restaurar essa situação. O que é diferente da prevenção, que é um ato que nós estamos fazendo, que é o ato que o Abril Verde está fazendo, que é um ato que todos os juízes do trabalho no Brasil durante esse mês estão divulgando, ou seja, incentivando trabalhadores e empregados a conscientização da prevenção ao acidente, para que ele não ocorra, para que a porta não seja arrombada, para que a saúde não seja agravada, para que a doença não se instale, certo? E para tudo hoje existem técnicas, existem soluções, basta querer. Então a justiça do trabalho tem essa preocupação também em fazer o seu papel, contribuindo para a prevenção, nos meses de abril. Qual foi o foco desse mês de abril? A justiça do trabalho tem como função institucional julgar o dano, se houve ou não dano à saúde e quantificá-lo. Esse é o trabalho institucional. Esse trabalho de prevenção é um trabalho cidadão do juiz e dos tribunais, em especial do Tribunal Superior do Trabalho, exortando aos juízes, exortando a todo o judiciário trabalhista, para que trabalhe na prevenção, para que não ocorram casos de acidente de trabalho, para que não tenhamos que ajuir jurisdicionalmente. Professor Telles, como é que tem sido a atuação do próprio sindicato dentro dessas empresas, a partir da identificação? Existe também uma preocupação em alertar a fiscalização com relação a essas empresas que não adotam as medidas propostas pela segurança do trabalho? Olha, no Brasil, vamos dizer no Ceará, não só no Ceará, no Brasil, essa ida, essa tarefa que deveria ser dos sindicatos também, eles esquecem. Eles esquecem e aí fica muito difícil dos sindicatos, ou os sindicatos estão para sobreviver, por conta, inclusive, dessa reforma trabalhista, que também causam mais acidentes e também causam o desmonte do movimento sindical. E aí os sindicatos realmente não têm essa cultura de fazer isso. Mas o que eu queria dizer? Que os acidentes ocorridos, como ocorrem muitos acidentes, a pessoa que é, que vive pela Previdência Geral, que é o INSS, ele pode comunicar com a Cátia a comunicação de acidente do trabalho, o seu acidente. Poucos trabalhadores, poucas pessoas sabem disso, mas ele pode também comunicar, solicitar o juiz que comunique o acidente, até porque lá na 8.213, barra 91, no artigo 118, ele diz que o trabalhador que se acidentar dentro da sua empresa e tiver a Cátia e passar dos 15 dias de licença, os 15 dias que são pagos pela empresa, ele vai para a Previdência e a Previdência deu a licença, ele vai, ele recebe uma estabilidade de um ano de trabalho, de emprego. E aí a gente vê, inclusive, essa história de acidente, essa história de Brumadinho. Será que nessas ações que estão aí, do trabalho que eles vão receber, vai ter as Cátia? Porque lá, inclusive, eu sei que morreram três técnicos de segurança, em Brumadinho, tá? Porque você faz, você não cuidou de quê? Do ambiente de trabalho. Como é que você coloca? Uma, 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 um material lá em cima, que esse material vem e cai por cima do escritório, do próprio refeitório, aí, aquilo ali é muito difícil e não são comunicados. Por isso, essa história de dizer, ano passado, em 2018, foi, não será, foi 10 mil, quase 11 mil acidentes. A maior causa de acidentes foram o quê? Foram dentro dos estabelecimentos que trabalham com saúde. Das Cátia que foram emitidas, 10% foi dos trabalhadores em saúde, animal e humana. E aí, fica difícil. A Constituição Civil, não. Ela ficou em terceiro, quarto, quinto lugar em 2018. A Cátia, então, é de responsabilidade de quem para ser emitida? A Cátia, de acordo com o artigo 22 da lei 8.213, barra 91, diz que é responsabilidade que pode ser feita pela empresa, pelo sindicato e pelo próprio acidentado. Então, mas grande parte dos nossos trabalhadores não tem esse conhecimento. E aí, no caso, doutor Rebonato também, professor Telles, no caso de identificação, o trabalhador está no ambiente de trabalho e ele percebe que ele está correndo riscos, né? A quem ele deve comunicar, né? A quem ele deve realmente informar para que haja um ato de prevenção e não resulte num acidente, por exemplo? Em primeiro lugar, é um direito humano básico à sua vida. Em primeiro lugar, o trabalhador deve se negar a exercer qualquer atividade que coloque em risco a sua saúde, a sua integridade. Seja por falta de equipamento, seja por equipamento de segurança inexistente ou ineficiente. Em primeiro lugar, ele deve recorrer a ele. Ele não deve cumprir aquela ordem. Ele nunca será punido por cumprir uma ordem que coloque em risco a sua saúde. Em segundo lugar, a empresa tem por obrigação prevenir esse acidente. Em terceiro lugar, quem deveria ter era o Estado, através do finado Ministério do Trabalho, que deveria fazer essa fiscalização e essa prevenção. Em quarto lugar, os sindicatos, porque o sindicato nada mais é que o primeiro agente, é o trabalhador unido com o seu vizinho, com o seu outro trabalhador, todos juntos fazendo. Fechamos o ciclo. Então, trabalhador, união, sindicato. Essa é, desculpe, trabalhador, empresários, união e novamente o trabalhador através do seu sindicato. Esse é o ciclo da prevenção. O professor Telles citou, doutor Ebonato, a questão da reforma também. Ela teve um impacto direto nessa questão de acidente de trabalho, nas consequências dele? Profunda. A reforma trabalhista teve um efeito profundo na prevenção do acidente de trabalho, no momento que ela tirou do trabalhador condições básicas, mínimas, de proteger a sua própria saúde. todo dia o trabalhador, hoje em dia todo mundo gosta de historinha, todo dia o trabalhador sai, vai à savana buscar seu almoço, o seu leão, vai caçar a sobrevivência sua e da sua família. Agora, hoje, o que a justiça, o que a reforma trabalhista fez foi dizer, olha, o leão está lá e você não pode mais ir junto com o seu amigo, você não pode mais ir junto com o seu sindicato, você está proibido de se associar ao seu vizinho, à sua tribo, para juntos irem casar, você tem que ir individualmente e ninguém vai cuidar por você, é só você e o leão. Você não tem mais nada o que fazer, o Estado saiu das relações de trabalho. O Estado, além de ter saído das relações de trabalho, está impedindo, por artimanhas processuais que o trabalhador venha a perseguir os seus direitos, colocando um custo adicional à reclamação trabalhista, um custo quase que proibitivo à reclamação trabalhista. Esse, essa é o efeito funesto da reforma trabalhista quanto à segurança e saúde do trabalhador. Ok, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação dos senhores aqui no programa. Bom, o programa Justiça do Trabalho fica por aqui. Mais informações sobre o TRT Ceará no site www.trt7.jus.br E no site você também pode acompanhar esse e outros programas. Para participar com dicas e sugestões, é só enviar para o e-mail justiçadotrabalho arroba trt7.jus.br ou ligar para 85-3388-9426. Até mais! E no site www.trt7.jus.br E no site www.trt7.jus.br E no site www.trt7.jus.br E no site www.trt7.jus.br E no site www.trt7.jus.br